Oi gente, hoje estou aqui porque o meu namorado vai cantar uma canção pra mim Lá vou eu Quando nós beijamos, eu sei que você precisa de mim também Eu não acredito que eu encontrei uma amor que é tão pura e verdade Mas tudo foi maldito, foi um maldito E quando eu penso em você, Linda I hope you fucking choke I hope you're glad with what you've done to me I lay in bed all day long, feeling melancholy You left me here all alone, tears running constantly Oh, somebody kill me, please Somebody kill me, please I'm on my knees Pretty, pretty, please Kill me I want to die Put a bullet in my hand I want to die Obrigado por assistir.